Nossa Amizade Foi por você no meu caminho Nossa Amizade foi quem trouxe a consequência De um amor fictício nascido da convivência E essa gente que não sabe o que diz Na certa tem ciúmes, não quer ver você feliz Pois essa gente que só pensa em maldade Procura destruir a nossa boa amizade A natureza como sempre é caprichosa Que culpa tem você por ter nascido tão formosa Quisera então acalmar esse veneno Porque seu coração está dormindo tão sereno Nossa Amizade em pouco tempo teve fim Pois na realidade você não gosta de mim Pois essa gente que só pensa em maldade Procura destruir a nossa boa amizade A natureza como sempre é caprichosa Que culpa tem você por ter nascido tão formosa Quisera então acalmar esse veneno Por que seu coração está dormindo tão sereno Nossa Amizade em pouco tempo teve fim Pois na realidade você não gosta de mim Que culpa tem você por ter nascido tão sereno Que culpa tem você por ter nascido tão sereno E a gente que é muito feliz Que culpa tem que se guardar E a gente que é muito feliz E a gente que é muito feliz Cara a gente que não gosta de mim